O meu colega Igor Meloto, MMA Meloto, botou essa notícia, a gente até repostou no PVT, que é o seguinte, Paris Saint-Germain está entrando no MMA, segundo o veículo francês de AB Show, o clube está desenvolvendo o PSG MMA, uma nova equipe ligada ao esporte, ex-lutadores e hoje empresários, Cabine, Nurmagomedov e Abdelaziz estariam envolvidos no projeto. Como é que você viu isso? A gente botou aqui que era para debater no PVT impressionante, como eu olhei a última vez, tinham mais de 200, tinham 1,9 mil curtidas e mais de 200 comentários. Como é que você vê, especialmente essa questão do futebol entrando no MMA, Marreto? Cara, eu vejo com bons olhos, acho que tudo que vem para agregar ao nosso esporte, eu vejo com bons olhos. A gente já tem isso no Brasil, o Corinthians tem uma equipe de MMA, então acho legal. O futebol é um esporte que já tem uma grandiosidade mundial e é onde está o dinheiro. Então, se o futebol pode ajudar a crescer o MMA, que é um esporte novo que ainda está crescendo, eu acho que tudo que vem para engrandecer, para agregar ao nosso esporte, a gente tem que ver com bons olhos e tem que ajudar, porque eu acho que a estrutura que um clube de futebol tem, que pode dar para montar um time, para ajudar um atleta de MMA que está começando, é maravilhoso, cara. A gente teve o Corinthians montando uma equipe que, mal ou bem, por exemplo, o Anderson está lá, o campeão, o campeão aí de você, o... Capelosa. Capelosa, cara, Capelosa veio do Corinthians, né? Tantos atletas vieram do Corinthians, o Flamengo... Cezinha Almeida, que luta no glory. Olha aí, o Flamengo foi o primeiro a tentar fazer, não deu certo, trouxeram o Vitor, deu uma confusão, aí o Vasco entrou de cabeça em 2002, mais ou menos, eu fiz até uma matéria sobre isso na Number, que era uma revista japonesa, e aí trouxeram uma galera, o time do Jiu-Jitsu, do MMA, a coisa não andou, a gente ainda não tem nenhum exemplo da coisa andando, mas quando você começa a falar nessas bases, né, Marreta, é um clube que tem a quantidade de dinheiro, investimento árabe com o PSG, pô, aí a coisa, imagina, os caras gostam, montam um time e começam a pagar salário. Só pegando gostei, eu fui, pô, meu filho acabou de fazer 18 anos, né, ele tá no Grêmio desde os 16, tá há dois anos lá. É, pô, a estrutura que o time de base tem, pô, imagina se um atleta de MMA de base já tem uma estrutura dessa, cara? Quem, quem? Pô, queria eu ter tido uma estrutura dessa, cara? Você imagina, não, a estrutura, meu irmão, os caras tem tudo, cara. Pô, academia, alto padrão, pô, fisioterapeuta, massagista, pô, alimentação, nutricionista. Então, pô, imagina um clube de futebol dando todo esse aparato pra um atleta de MMA que tá começando, que muitas das vezes tem que trabalhar, né, o dia todo pra conseguir treinar à noite, e trabalhar e tirar um pouco do seu dinheiro pra comprar um suplemento, pô, pra pagar um fisioterapeuta. Isso quando se machuca, né, quando tem que fazer, não tem jeito. Então, porque no dia a dia ele não vai pagar pra ter isso que não tem condição. Então, pô, se um clube puder não fazer isso, pô, é maravilhoso, cara. Eu acho que tem tudo pra agregar no nosso esporte, no MMA. Sim, 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 sim.